Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1494 de hoje. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2011, vamos às machetes. Reforço no patrulhamento para a Copa e Olimpíadas. Segurança pública, mais de 3 mil vagas em concursos. Próximas UPT serão o Estácio e em Santa Tereza. Dá baixada para Hollywood. Você vai saber a respeito do filme Lixo Extraordinário. Garotado no Mengão, vence a copinha. DVD Chico Xavier. Hoje tem nova cartela. Veja como participar da promoção e ganhar um DVD sobre a vida do Nédium. Cartela com do meio selo na página 32 do dia. Juntando o selo pagando 12, ou melhor, 2,90. Você receberá o DVD Os Dois Mundos de Chico Xavier. E mais, hoje tem selo no meu 4 da promoção. Esse mini dicionário é o máximo. do doutor Evanildo Peixar. E hoje tem selo coringa da promoção Baltasalos no seu Jornal O Dia. Ok? E o Jornal André Moinho começa. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Em um dia, mais 20 sintomas de pobreza. Montar um jogo de copos de requeijão. Grudar restos de sabonete para utilizá-lo ao máximo. Assistir aos domingos o programa Topa Tudo por Dinheiro. Responder do outro lado da TV todas as perguntas do programa morrendo de vontade de estar lá. Tomar sol na laje. Sair correndo para pegar o ônibus lotado que está saindo do ponto. Usar bombril na antena da televisão. Enfeitar a estante da sala com lembranças de casamento. Colar trocados com o do X. Usar a internet da faculdade. Dirigir em ponto morto para não gastar a gasolina. Ir à escola a pé e dizer que gosta de estar em forma. Subir no telhado para arrumar a antena e gritar. Melhor! Paquerar no terminal de ônibus. Andar num ônibus lotado e dizer que gosta de estar perto das massas. Mentir a idade do filho na hora de pagar ingresso. Ligar do orelhão chiando e dizer que seu celular anda uma porcaria. Fazer o filho adolescente passar por baixo da catraca do ônibus. Juntar moedinhas para comprar pão. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Reforço no patrulhamento para a Copa e Olimpíadas. Segurança pública. Mais de 3 mil vagas em concursos. Oportunidades de emprego são para a polícia e civil, militar e federal. E secretaria de administração penitenciária. Salários variam de R$ 1.954,37 a R$ 13 mil. Mais detalhes na página 19 de o dia. Próximas UPPs serão no Estácio e em Santa Tereza. Governador Sérgio Cabral Filho fez o anúncio um dia após o tiroteio no Morro de São Carlos. Mais detalhes nas páginas 4 e 5 de o dia. Na página 30, na sessão do dia D, em Paredão Apertado, Maurício é o segundo a sair no BB11 com 50,81% dos votos. Na página 15, na sessão Rio de Janeiro, ex-presidente da Vila Isabel recebeu prostituta na cadeia, após sindicância. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, Condessa que quer despejar João Gilberto reclama de problemas causados pelo cantor. Da Baixada para Hollywood, lixo extraordinário que mostra como Vicky Muniz transforma o lixo de Gramacho em Luque de Caxias, em Arte, acende a esperança dos brasileiros na corrida pelo Oscar, prêmio mais importante do cinema. Filme é finalista na categoria Melhor Documentário. O artista plástico quer levar um catador à cerimônia nos Estados Unidos. Mais detalhes na página 31, na sessão o dia D. Nas páginas 36 e 37, na sessão ataque, Galatada do Mengão vence a Copinha. Flamengo bate Bahia por 2x1 e é bicampeão da Taça São Paulo de Juniores. Tim principal pega o americano de campos hoje e pode ter Thiago Neves. Aliás, Maria ficou triste com a derrota do Bahia, porque a minha namorada é baiana e torce para o Bahia. Torce para o Bahia e torce para o Palmeiras. Torce para o Bahia e para o Palmeiras. Ela não torce por nenhum time do Rio. E agora, as notícias do site todo do canal. Morre o ator John Herbert. Morreu no início da tarde desta quarta-feira, quer dizer, de hoje, dia 26, o ator John Herbert, de 81 anos. Ele estava internado no Hospital do Coração desde o dia 5 de janeiro, quando apresentou insuficiência respiratória. A morte foi dada por enfisema pulmonar. Também puder, ele fumava muito. O velório acontecerá ainda hoje em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. John Herbert era ator, produtor e diretor. Trabalhou por mais de 30 anos na Globo, além de alguns trabalhos na Band e SPT. Atuou em novelas como Plumas e Paetês, Que Rei Sou Eu, A Viagem e Esperança, todas as quatro da Rede Globo. Nos últimos anos esteve em Malhação, Sim, A Moça, O Profeta, Sete Pecados e Três Irmãs. Esta última em 2008. Todos estes cinco da Rede Globo. Nas décadas de 50 e 70, ficou muito conhecido, ao atuar na minissérie de sucesso, a Lodoçura, em que atuava ao lado de Eva Vilma, sua esposa, durante muitos anos. Juntos, o casal teve uma filha, Vivian Bucup. João Herbert, também foi casado com a atriz Cláudia Libra, com quem teve dois filhos. O ator ainda deixa cinco netos. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Eliminação de Maurício, registra queda na audiência. O paredão da última terça-feira, no caso de ontem, do Big Brother Brasil 11, registrou uma audiência menor que a da primeira eliminação. Segundo dados, consolidados da Grande São Paulo, o programa de ontem marcou 27 pontos média contra três da Record e oito da SBT. A eliminação da transexual Ayazna na semana anterior havia marcado 30 pontos. O segundo eliminado do BBB 11 foi o Carioca Maurício, com apertado em 50,81% dos votos. Ele disputava com seu amigo Diogo a permanência na casa. Mal, mal havia sido indicado ao paredão pela líder Natália, que depois ainda acabou tendo de escolher entre Diogo e Michele, que empatarmos vosso pelo confessionário. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1494 de hoje. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2011. Fica por aqui. Um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL